tá bom ele tá pensando na cabeça do Gal, Nazinha dá tempo de cancelar isso aqui, eu vou ser demitida por tabela, cara eu queria dizer que em caso de investigação policial eu prometo, tipo não, é, cada um tem tesão em uma coisa ele tem tesão na cabeça do Gal, Lens não, não eu disse que não dá porque eu só penso no Gal entendeu? ah, entendi agora ficou claro eu lembro do Gal é isso, o que ele quis dizer é o seguinte ele não consegue nem pensar em sacanagem porque ele tá pensando o tempo todo no Gal, Lens beleza, beleza save, save save, save muda de assunto aí vamos mudar quer dizer, vamos permanecer